Gente, acabou de chegar aqui do Sedex a nossa torneira da cozinha que a gente comprou e a gente vai abrir junto com vocês. Olha, meu Deus! Olha, veio até num saquinho. Tira aí, Mar. Ai, que gostoso. Agora a gente vai mostrar a instalação da torneira Monocomando. Ela é um pouquinho mais detalhada, mas também não é nada assim bicho de sete cabeças. Agora a gente vai fazer a instalação da torneira da cozinha. Aí aqui a marmoreira deixou o furo de 3,5, que é o padrão da torneira Monocomando. Mas também, mesmo que seja o padrão, o que a gente fez? A gente viu lá, como a gente comprou pelo Mercado Livre, nas especificações de medidas tinha qual que era o diâmetro do buraco. Então a gente confirmou isso. Então se você for comprar pelo Mercado Livre, ou por outro site, ou até mesmo na loja, confirma se tem essa medida pra depois não ter nenhum transtorno, tá? De ficar muito largo, enfim. E aí aqui a gente pediu pra fazer o furo de 3 centímetros de diâmetro do nosso dispenser de sabão. Eu mostrei lá no Instagram pra vocês quando ele chegou. E vai ser super prático aqui na cozinha. E aí, como que veio a nossa torneira? Ela veio, né, a torneira em si. Ah, vai, é mesmo? E ela tem esse... Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas ela tem essa mangueira aqui, que sai. Aí aqui, essas três ligações, que é pra um misturador. Então é água quente, água fria e misturador. E aí veio dois canos, um pra água quente e outro pra água fria. E veio essas três peças pra instalação. Essa peça aqui, ela é uma peça mais pesada. Ela serve pra colocar aqui nessa mangueira, quando você puxa essa parte pra ficar pesado e pra ela voltar. Então ela tem essa função. E aqui é a parte de... que vai rosquear aqui depois. Aí o Luciano vai instalar aqui pra mim e eu vou mostrando pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente responde pra vocês também. Esses dois canos vieram pela construtora. Que esse daqui é o cano de sair a água. E esse daqui é o cano de esgoto do sifão. E essa instalação aqui em amarelo, a gente solicitou pra um profissional fazer. É... porque, né, não vem pela construtora. E esse é o cano que vai sair a água quente. Então ele vem lá de baixo, tá vendo? E aí ele vai até aquela parte ali, ó. Que é essa parte aqui, que vai ao quecedor. Então ele tá interligado com o aquecedor do apartamento inteiro. Então no nosso aquecedor vai comportar o chuveiro, né, do banheiro. E vai comportar essa água que é da pia. Então vai ficar dois pontos de água quente. E quando a gente for instalar também o aquecedor, eu mostro pra vocês e explico certinho em relação à litragem, tá? O primeiro passo é passar pelo buraco, pela parte de cima, a mangueira. E aí depois todos os outros componentes que vêm com a torneira. Ó, e ela já tá aqui, mas ela tá bamba. Então a gente tem que fixar ela lá embaixo. Aqui na parte de dentro a gente vai fazer o quê? Passar essa mangueira na peça de husquear. Agora a gente vai fazer a conexão dos cabos de água quente e água fria. Quando tem esse anel orenho aqui, ó, esse pretinho, não precisa de vedar rosca, porque esse aqui já é pra vedar. O cabo menor é o de água fria, tá vendo que ele tá mais pra cima. E um pouquinho maior é o de água quente. E o importante é sempre rosquear bem forte, pra que ele não dê nenhum vazamento depois. Estamos numa posição bem difícil, né, amor? Meu braço tá doendo muito. O que a gente não faz pra gravar as coisas, né, gente? Então agora a gente vai continuar aqui a instalação. Esse aqui também, ó, que dentro já tem a borracha. Então não precisa do vedar rosca. Aí esse daqui vai aqui com esse cano amarelo. Nossa, tava frouxe, hein? Ó, tá vendo como é importante a gente sempre ver se ele realmente tá bem apertadinho? Porque senão pode ocorrer vazamento. E esse daqui é o cano, né, de água, que é a fonte que vem de água fria. Esse já veio pela construtora. Então a gente vai fazer a conexão do cabo azul. Prontinho. Os dois cabos já estão conectados. Agora a gente vai conectar a mangueira preta no misturador. Que é esse aqui do meio que ficou faltando. Tem que passar primeiro isso. Primeiro a gente vai passar essa pecinha que eu falei pra vocês que é mais pesada. que ela tem a função de retornar, né, a mangueira lá pra cima. Ela faz o peso pra que a mangueira retorne. Então você só... Ó, encaixa assim. Tá bem? É bem simples. Aperta bem com a chave de fenda. E faz a conexão nesse cabo que é o do misturador. Aí aqui nessa parte ficou aquela pecinha lá, que é aquela de peso, né? Ó, aí fica assim, ó. Ó como ficou bonita instalada. Eu tô apaixonada por essa torneira, gente. E aí ela é assim, ó. Tem esse... Esse fininho aqui. Aí você consegue tirar. Tá vendo? Ó o barulho que faz... Ó o barulho que faz lá embaixo, ó. Essa é a pecinha que tá pesando lá embaixo, entendeu? Aí aqui ela tem essa função de voltar. Tem o peso de voltar. Tá vendo? Ela volta sozinha quando você faz assim. Então assim ficou a inflação da nossa torneira. E esse daqui é o nosso dispenser de sabão. Essa parte é a parte que fica embaixo. E essa parte aqui é a que eu asqueia. Olha que linda, gente. De metal também. Brilhante, igual a torneira. E aí, conforme eu falei pra vocês, ele é redondinho. E ele é todo de metal. Não tem nada de ABS. A gente comprou também pelo Mercado Livre. Foi 100 reais. E a torneira a gente comprou pelo Mercado Livre. Foi 390 reais. Um pouquinho mais caro. E aí agora a gente também vai fazer a instalação aqui pra vocês verem que é super simples. Aqui pela parte de cima, a gente deixa essas três peças. Essa principal, esse é o anel prata e esse é o anel preto. Aí a gente coloca pela parte de cima. E aqui na parte de baixo, o recipiente e essa rosca dourada que serve pra prender aqui, ó. Então o Luciano vai prender ali. E rosqueou bem. Aí agora a gente vai colocar o recipiente. Bem simples também. Só ajustar bem forte. E já está pronto pra usar. Aí como que ele funciona aqui? Nessa parte de cima, ele sai essa parte, tá vendo? E aí você não precisa ficar tirando lá. Você enche o sabão por aqui. A gente já tá colocando. E ele tá funcionando, tá vendo? Tá vendo? Aí ele derrama o sabão aqui. Ele é super prático, porque não precisa ficar o sabão aqui em cima. Aí só você apertar assim, a gente adorou. A minha amiga Tina tem, ela falou que é muito prático mesmo. Então a gente decidiu colocar aqui na cozinha e estamos apaixonados. Porque ficou super lindinho, super delicado. Combinou com a torneira. E agora eu vou fazer o teste da torneira pra vocês verem. Tá vendo? Ela tem uma pressão bem legal. E aí a gente consegue movimentar pra lá e pra cá. Eu adorei essa torneira. Achei muito, muito, muito linda. Vou deixar um pouquinho mais de longe pra vocês verem. Agora deixa eu desligar a água pra não ficar desperdiçando, né? Olha que linda, gente. Ela tem uma altura de 45 centímetros. Ela é bem grande, assim. Perto, né, das mais comuns que a gente vê. E é isso. Ficou assim a nossa torneira. Agora já temos torneira aqui pra lavar. E também temos essa nossa torneira aqui do tanque. Que a gente trocou, porque a outra tava bem danificada. Ela era bem próxima a essa. Não tinha nada de muito diferente. A única coisa que era diferente é que aqui era cromado. Aí eu escolhi essa daqui, que ela é de plástico branco. Porque é algo que sempre dá pra trocar. E também não fica aquela coisa de sair o cromado e ficar rosa. Eu achei ela super delicadinha. Ó. Ela pega bem no centro, né, do buraco. E ela é muito fofa também, olha. A briga. Então assim ficou a instalação das nossas torneiras. Você só precisa mesmo dos materiais. Força de vontade. E uma pessoa vai te ajudar, né amor? Valeu aí por instalar a torneira pra gente. E... É super fácil, gente. Não tem nada difícil, mas é sempre bom você ter alguém, né, pra te ajudar. Não precisa... Independente de ser homem ou mulher. Ter alguém pra poder te ajudar pra... Pra sempre ficar tudo bem ajustadinho. Não ficar nada frouxo. Pra depois não ocorrer nenhum vazamento. Então se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo. Eu vou deixar aqui pra vocês também o contato do Mercado Livre que eu comprei as torneiras. E da Leroy Merlin. Vou deixar o modelinho delas todos aqui embaixo. E se você também gostar desse modelo, compra. E marca a gente lá no Instagram, nosso ap.32b. Falando que você também, né, tem esse modelo. Que você também comprou. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, a gente tenta fazer os vídeos técnicos pra poder ajudar vocês aí na reforma. Porque o intuito do canal é que a sua reforma fique mais leve, mais tranquila. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever se você ainda não for inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Então vamos acompanhar com a gente.